Música Muito bom dia povo de Deus, sejam bem vindos e bem vindas, estamos aqui ao vivo em mais um dia da nossa novena Maria Passa Frente, possamos hoje trazer diante de Nossa Senhora a nossa vida, a nossa intenção, esse pedido que está guardado no coração da gente, que a gente oferece de forma feliz, de forma com muita alegria, apesar das dificuldades até pelas quais a gente vai rezar, que a gente possa oferecer isso com muita confiança, sabendo que Nossa Senhora nos abraça, cuida de nós, que Maria Passa Frente, é uma alegria poder viver mais um dia com você aqui da nossa novena, saber que muitas são as intenções que estão chegando desde agora pela TV, pelo Youtube, você que reza com a gente pelas redes sociais, você que tem compartilhado com alguém também, lembrando no nosso Youtube, nos canais do Youtube, de forma muito especial, no nosso Novena Maria Passa Frente, todos os dias, quando acaba o nosso ao vivo aqui na capela, fica gravado ali, você pode também chamar alguém para rezar conosco, você pode convidar alguém e dizer assim, ó, é rapidinho, não demora nada, você reza com a gente também, vem celebrar todos os dias a novena, é importante que a gente também seja esse instrumento, esse canal de graça na vida de alguém, porque quando você ajuda alguém a amar mais, a estar mais perto de Nossa Senhora, você está sendo justamente esse canal da graça de Deus, você se torna também presença de Deus na vida de alguém, porque às vezes tem alguém que não conhece a novena, e se você gosta de estar aqui, se tem te feito bem isso, convide também mais alguém para rezar conosco. E nesta quarta-feira, nos reunimos aqui, para trazer tudo diante de Nossa Senhora, e de forma muito especial, rezamos hoje pelos nossos afetos, Maria, passa frente dos meus afetos, dos meus sentimentos, relacionamentos, daquilo que eu preciso e posso viver, não é que seja vivido de forma sadia e equilibrada, e rezamos também hoje, se existe alguma mágoa no nosso coração, alguma situação difícil que temos enfrentado, que nós possamos pedir o discernimento de Deus, a presença do Espírito e a intercessão de Nossa Senhora sobre tudo isso, pedindo que ela nos ajude a prosseguir, nos ajude também a caminhar, que Deus nos ajude a vencer as nossas limitações, e por isso é muito importante rezar pelos nossos afetos. Você também pode, além de mandar pelo YouTube, nas redes sociais, você pode ligar para nós também, eu lembro sempre o nosso telefone, porque isso é importante que você saiba que há muitas possibilidades de entrar em contato conosco, 0 operadora 11 4200 8080, ou pelo nosso WhatsApp, que você acredito já conheça, 0 operadora 11 9300 9207, sejam bem-vindos, bem-vindas, também os que estão chegando hoje pela primeira vez, é uma alegria poder ter você também conosco. Que vamos iniciar esse momento pedindo bênçãos e graças do céu, a intercessão de Nossa Senhora pelos nossos afetos, rezemos por isso. Que a gente possa consagrar Nossa Senhora neste dia, também os nossos afetos, sentimentos, pedindo justamente isso, Maria, Mãe querida, passa a frente de tudo aquilo que eu vivo, sinto, de tudo aquilo que eu também guardo no meu coração, e que Deus possa também nos libertar de todas as situações de angústia, iras, ódios, que o Senhor nos ajude a não alimentar isso nos nossos corações, e vamos celebrar então este dia, celebrar também hoje a nossa fé, celebrar também hoje o precioso amor de Deus por todos nós, porque hoje também nos reunimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Queremos oferecer também estes pedidos de oração, que foram chegando através do nosso telemarketing, e rezar o Espírito Santo por estes pedidos, pelas listas que vão chegando, por todos aqueles que vão também se apresentando aqui, rezemos, Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, Oremos, Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Desde o início do nosso encontro aqui, ofereço também estes nossos irmãos e irmãs, bem feitores, cada nome, cada intenção trazida por eles, agradecendo a você que vai chegando, a você que vai se colocando também no coração de Maria, através da sua ajuda comprometida, solidária em favor da nossa novena, e que neste dia, rezando pelos nossos afetos, você se sinta também abraçado, abraçada por Nossa Senhora, é Maria, que vai passando a frente, intercedendo por nós, então também não deixa de rezar neste dia, por aquilo que precisa ser inclusive curado, no seu interior, pedindo também a Deus uma cura interior, de sentimentos mal vividos, de pensamentos que nos levam também às confusões, de atitudes que possam corromper a nossa vida, a nossa paz, a nossa alegria, vamos rezar por isso, rezando pelos nossos afetos, rezemos também para que haja uma cura interior, de sentimentos que ainda não estão curados, libertos, santificados por Deus nosso Senhor. E vamos hoje também acolher o Evangelho de Jesus para nós. Evangelho de hoje, trazido para nós pela igreja, está no capítulo 11 de São Mateus, versículos de 25 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras, Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque foi assim do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um breve Evangelho que nos parece, às vezes, até meio difícil, porque será que Jesus está dizendo isto também? Mas é justamente o desejo de Jesus dizer que o Evangelho é revelado aos pequenos, aos mais humildes. No início do Evangelho se diz, naquele tempo Jesus pronunciou estas palavras e faz uma oração de louvor, de agradecimento, com muita simplicidade, dizendo só um caminho de chegar justamente ao Pai, conhecendo Jesus, e quem conhece Jesus está também sendo revelado a eles o Pai. nós somos chamados a participar destas alegrias de Deus com a simplicidade da fé, da crença, essa esperança que a gente deposita em Deus e que nos ajuda a continuar o nosso caminho. Jesus começa aquela oração que Ele faz louvando a Deus, na simplicidade, na humildade, para que nos lembre isso também, que o Evangelho é revelado aos pequenos. Depois Jesus vai pedir também nos versículos seguintes algumas atitudes importantes para os discípulos, mas inicialmente louva e agradece justamente porque essa palavra chegou aos pequenos. Quem são os pequenos? Os de estatura baixa? Não. Os que se fizeram humildes. E quem são esses? Os que escutam a pregação de Jesus, que estão escutando o Seu Evangelho e estão abraçando a fé. Aqueles que têm a humildade de abandonar as suas certezas, quando as suas certezas estão longe da vontade de Deus. Quando Ele diz Eu te louvo, Pai, pelos pequenos, pelos humildes, é porque Ele está vendo diante dEle pessoas que acolhem a vontade de Deus e a acolhem com generosidade, ou seja, sem ressalvas, pessoas que precisam mudar de vida e mudam de vida. Pessoas que escutam a palavra e a colocam sobre a sua vida. Nessa semana Jesus tem insistido nisso, a igreja nos trouxe uma sequência interessante, importante de evangelhos que falam sobre isso, desse acolhimento como sinal do amor. Então, se a gente, de fato, ama a Deus, a gente acolhe a sua palavra, a gente acolhe a sua verdade, a gente acolhe aquilo que realmente precisa ser vivido. Então, que nós, nesse dia, celebrando mais um encontro aqui com Nossa Senhora, mais um momento precioso, junto da Virgem Maria, possamos pedir essa graça, um coração humilde, pensamentos que nos façam alcançar esta humildade, sentimentos que nos façam também despojar daquilo que não é nosso, daquilo que não é bom para nós, para que Jesus esteja realmente sendo aquele que nos governa, nos conduz, nos orienta. Peçamos, por isso, a intercessão também de Nossa Senhora neste dia, para que sejamos os humildes que alcançam a vontade e acolhem a verdade, a vontade de Deus em sua vida. Por isso, peça, nesse momento, também a intercessão de Nossa Senhora pelos seus afetos, sentimentos, relacionamentos. Peça que você possa, de verdade, neste dia, também cultivar sobre a sua vida uma experiência de vitória, de alegria, de perdão, de cura, de libertação, porque é isso que acontece quando Jesus encontra também a nossa vida, o Senhor vai nos libertando, curando, nos alimentando, nos fortalecendo pela sua graça, amor e bondade. Por isso, entrega também a Ele, a Deus, por intermédio de Nossa Senhora, tudo o que na sua vida hoje, todo afeto, sentimento, relacionamento, que precisa desta bênção, proteção, cura, libertação de Deus. E a Nossa Senhora, pede que ela interceda também, para que você, como ela, viva intimamente ligado ao Senhor, intimamente ligada a Jesus. Que Maria interceda interceda por nossas causas, momentos, e hoje, ouvindo esse Evangelho, interceda também, sobretudo, por nossa conversão. E vamos juntos rezar também, a nossa oração, de Maria, passa, frente, contando também, com a participação, da Maria das Dores, Paulo, de São Paulo, capital. Muito bem-vinda, Dona Maria das Dores. Será que ela me ouve? Sim, estou ouvindo. Muito bem-vinda. Gostaria de rezar pela Senhora, rezar com a Senhora, essa oração, de Maria passa, frente, junto com uma multidão de pessoas, que está aqui com a gente, e acolher as suas intenções, neste dia. Sim. Tá. As minhas intenções, é para a minha família, parentes falecidos, é a saúde da minha irmã, Maria da Conceição, sim, e Alzerina Moreira de Faria, e William, para a paz do mundo, e por uma intenção particular, e para todos os padres, da nossa diocese, de Campo Limpo, e também para o aniversário de morte, de meu pai, amanhã. Então, a Senhora é da região, da nossa diocese, então, de Campo Limpo, alegria saber disso, aqui para mim, só tem em São Paulo, alegria saber que, então, somos da mesma diocese, gratidão também por isso, gratidão pelo seu carinho conosco, gratidão por estarmos juntos, também neste dia, rezando a nossa novena, rezando também hoje, pelas suas intenções, e vamos pedir, vamos rezar, e agradecer a Deus, pela possibilidade, de termos Maria como mãe, protetora, intercessora de cada um de nós, e por isso, rezemos, Maria, passa a frente, e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casa e corações, amando a frente, os filhos estão protegidos, e seguem, teus passos, ela leva todos os filhos, sob a sua proteção, Maria, passa a frente, resolve aquilo, que somos incapazes, de resolver, mãe, cuida de tudo, que não está ao nosso alcance, tu tens poderes, para isso, vai mãe, vai acalmando, serenando, e amansando os corações, vai acabando, com ódios, rancores, mágoas, e maldições, Maria, vai terminando, com as dificuldades, tristezas, e tentações, vai tirando, os seus filhos, das perdições, Maria, passa a frente, cuida, de todos os detalhes, cuida, ajuda, e protege, a todos os seus filhos, Maria, tu és a mãe, és também porteira, vai abrindo, o coração, das pessoas, as portas, os caminhos, Maria, eu te peço, passa a frente, vai conduzindo, levando, ajudando, e curando, os filhos, que precisam, de ti, ninguém, pode dizer, que foi decepcionado, por ti, depois de a ter chamado, invocado, só tu, com o poder, do teu filho, pode resolver, as coisas difíceis, e impossíveis, e é por isso, Nossa Senhora, que nós também, hoje, nos consagramos, pedindo a sua intercessão, poderosa, sobre todos nós, seus filhos e filhas, e por nossos afetos, pela intenção, da Dona Maria das Dores, e por todos nós, que estamos aqui, pedimos, Maria, Mãe querida, passa, a frente, e intercede, junto a Jesus, por todos nós, assim seja, Amém. Está vendo, minha gente, porque nós temos que continuar, somos uma família, pensa, alguém que está aqui, quase cinco anos, rezando com a novena, que vive essa experiência, de fé, essa experiência, do amor de Deus, e eu, renovo, minha gratidão, por todos estes, que temos rezado aqui, olha, também nossos benfeitores, você que já faz parte, da novena, Maria passa a frente, nossa gratidão, você que ainda, não está conosco, está esperando o que, minha gente, você pode nos ajudar, conforme for possível, ligue para nós, 0 operadora 11, 42, 008080, mande uma mensagem, no WhatsApp, dizendo, eu quero me cadastrar, na novena, receber a cartinha, do padre Rodolfo, na minha casa, 0 operadora 11, 913, 009207, porque a sua ajuda, nos permite, continuar, que a nossa alma, engrandece, ao Senhor, a minha alma, engrandece, ao Senhor, e se alegrou, o meu espírito, em Deus, meu Salvador, pois ele, viu a pequenez, de sua serva, desde agora, as gerações, hão de chamar-me, de bendita, o poderoso, fez por mim, maravilhas, e santo, é o seu nome, seu amor, de geração em geração, chega a todos, que o respeitam, demonstrou, o poder, de seu braço, dispersou, os orgulhosos, derrubou, os poderosos, de seus tronos, e os humildes, exaltou, de bens, saciou, os famintos, e despediu, sem nada, os ricos, acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido, aos nossos pais, em favor de Abraão, e de seus filhos, para sempre, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Rezemos essa dezena, por todos nós, por nossos afetos, sentimentos, relacionamentos, peçamos a Deus, que nos liberte, também das angústias, mágoas, feridas, causadas, por afetos, mal vividos, e resolvidos, vamos rezar por isso, e se você tem, alguma situação, também, a ser curada, e libertada, por Jesus, peça a intercessão, de Nossa Senhora, nesse momento, rezando, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita, a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos, as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, cair em tentação, mas, livrai-nos, do mal, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, é convosco, bendita sois, vós, entre as mulheres, e bendito, é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, amém, por nossos afetos, Maria, passa a frente, pelos sentimentos, que trazemos, no coração, no pensar, no viver, Maria, passa a frente, por nossos relacionamentos, para que sejam sadios, Maria, passa a frente, pelas mágoas, que precisam ser curadas, Maria, passa a frente, por também, desafetos, sentimentos ruins, que possamos ter, por alguém, Maria, passa a frente, por sentimentos ruins, que possam ter, para conosco, rezemos, Maria, passa a frente, para que também, sejamos libertos, de tudo aquilo, que não nos ajuda, a viver, comprometidamente, a palavra de Deus, Maria, passa a frente, por todas as intenções, que chegam para nós, estes pedidos de oração, também recordando, aqueles que trazem, e intencionam, suas preces aqui, Maria, passa a frente, pela vida, dos nossos benfeitores, de todos os que nos ajudam, a seguir e a continuar, Maria, passa a frente, por todas as pessoas, que neste momento, rezam conosco, ao vivo, por aqueles, que rezarão, em outros momentos, através do nosso YouTube, nas madrugadas, Maria, passa a frente, rezar também, por Regina Maria de Souza, de Pedregulho, São Paulo, Silvana Aparecida Ramalho, de São José do Rio Preto, Juventina Maria de Nacouto, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Marli Maria da Cunha, Lemos, de Brasília, Distrito Federal, e a Lourdes Aparecida Pinto, de Bauru, São Paulo, que escreveram também, para nós, suas cartinhas, Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa, santificá-la pela força, da vossa benção, abençoai também, medicamentos, documentos, fotografias, outros objetos, apresentados, que possam ser abençoados, por Cristo Senhor nosso, Amém. E amanhã, espero também por você, rezaremos pela nossa vida, rezaremos por aquilo, que precisa ser oferecido, a Nossa Senhora, e que hoje também, por intercessão dela, da Virgem Maria, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, Amém. Fique na paz, até a tarde também, juntos com a Nossa Senhora de Fátima, às duas e meia, e peçamos, Maria, passa a frente. Amém. Amém.